E aí gente, hoje eu vou num baita espetáculo que é o show do Pink Floyd, tributo do Pink Floyd na verdade, da banda Atom, e que eles são fantásticos, é o melhor tributo que eu já vi. Eu vou deixar aí o Instagram deles, e também eu quero falar que eu fui num tributo do Beatles, que é Beatles Forever, que se escreve Beatles 4 Ever, e foi o primeiro tributo que teve aqui no Brasil em meados de 1980, e eu acho isso fantástico, assim, eles são demais, eles tocam muito bem, e consegui até tirar foto com eles, eles são bem acessíveis, assim, e é muito legal, porque eles se seguem no Instagram, várias coisas, assim, eles são muito legais. Então, eu queria deixar aqui pra vocês um feedback do show, e falar um pouquinho, assim, que eu acho muito interessante essas bandas, eu fico muito feliz, porque pra mim, como uma fã do Pink Floyd, dos Beatles, é muito difícil, né, ir num show original, e também, porque não tem a formação original, né, eu consegui, graças a Deus, aí, no show do David Gilmore, no Roger Waters, tá aqui a camiseta, mas, é bem difícil de conseguir, e também que não é, também, assim, a mesma coisa do que ir numa formação original, com o Nick, que o Roger, o Roger junto com o David, o Rick, né, não tem como, muitos já faleceram, então, não tem como, assim, como não tem a formação dos Beatles, por causa disso, e de outros, que eles não se dão bem, e tal, né, e eu não consegui no show do povo, espero conseguir ir algum dia, se ele voltar pra cá, se ele vier pro sul, mas, eu acho interessante essas bandas fazerem esses tributos, esses covers, porque isso é um jeito, assim, de passar adiante essa cultura, e a música boa, que é o rock antigo, né, então, eu acho, assim, que é um bom jeito, uma boa estratégia de fazer cada vez mais jovens gostarem de músicas boas, e de rock, que é o que tá faltando nesse mundo, né, gente, pelo amor de Deus, então, eu acho isso uma iniciativa, assim, muito legal, e dou parabéns pra esses músicos que fazem isso, e conseguem realizar, e, se eu não me engano, o que interpreta o Paul, no Beatles Forever, ele tem uma banda de cover do Credence, que eu espero que faça um show aqui, porque deve ser demais, então, é isso aí que eu queria deixar pra vocês assistirem um show deles, e... sigam aí nos Instagrams, e me sigam no Instagram se quiser também, tchau!